Eu amo o meu carrinho, pois ele sempre me fez bem Me leva pra lá, me leva pra cá e tudo bem Mas é difícil resistir aos seminovos da Hidger Qualidade, preço baixo, o melhor negócio pra você Feirão de vantagens Hidger Seminovos A Hidger paga a primeira e a segunda parcela para financiamentos em 48 e 60 vezes Hidger Seminovos, 3361, 0500 Hidger Seminovos